Cheguei de novo no meu canal pra abraçar você, beijar você, é, você que faz a festa, você que tá aqui comigo o tempo todo, me fazendo feliz, é, a gente, claro que eu não gosto de cantar sozinho, todo mundo sabe disso, né, eu gosto de cantar com você, cantando comigo pra ficar bonito, não é isso, minha gente, eu adoro a sua amizade sincera, viu, se é pra chorar, que chore a viola! Já tentei falar de amor pra você, mas não consigo, dói demais meu coração Em saber que sou amigo Sou seu amigo sem querer E você tem que entender Como é que eu posso ser amigo Se eu te amo Estou pensando em te falar E te entregar meu coração Mas tenho medo de você Dizer um não Já pensei em te falar Mas eu penso aqui Comigo Como é que eu falo Como é que eu falo de amor Pra alguém que sou amigo Sou seu amigo sem querer E você tem que entender Como é que eu posso ser amigo Se eu te amo Estou pensando em te falar Estou pensando em te falar E te entregar meu coração Mas tenho medo de você Dizer um não É meu culpado É meu culpado Ser amigo assim é doído Sou seu amigo sem querer Sou seu amigo sem querer E você tem que entender Como é que eu posso ser amigo Se eu te amo Estou pensando em te falar E te entregar meu coração E te entregar meu coração Mas tenho medo de você Dizer um não Sou seu amigo sem querer E você tem que entender Como é que eu posso ser amigo Se eu te amo Estou pensando em te falar E te entregar meu coração Mas tenho medo de você Dizer um não Mas tenho medo de você Dizer um não Eita coisa boa minha gente Um super abraço pra todo mundo E aguarde o próximo programa Beijo minha gente Tchau 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 Tchau